Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no Ranjo do Tigre, em Lindóia novamente. Agora vou mostrar pra vocês o que é presente esse lago de noite. Tenta trazer peixes de couro, principalmente os pintados cinzentados. E uma notícia muito boa pra vocês, pra quem quer vir fazer essa pescaria de noite, o Tigrão começou a fazer as fechadinhas, tá? Então junta uma turminha legal e geralmente faz de quarta-feira, tá? A gente deixa os contatos aqui do Instagram, do pesqueiro e tudo mais pra vocês poderem estar falando com ele. Já estamos de linha na água, lógico, quando eu cheguei aqui, eu já gosto de arma direta. A gente viu Pirarucu e Pirarara caçando aqui no meu pé. Por quê? Porque o Tigrão deixou um saquinho de tilapinha aqui pra descongelar. Os bichos ficam loucos. E tá na área aqui, ó. É bolha que levanta pra lá e pra cá. Cara, essa vara aqui já já puxa. Vou falar pra vocês. Vamos com tudo pra cima, mais um vídeo. Muito barro levantando aqui. Eu vou deixar um lambarinho aqui, ó. Vou recolher ele pra cá, ó. Vou deixar aqui pertinho porque o rebolito de barro aqui tá muito bom, cara. Então pode ser que a gente pegue um Pirarucu para a matéria, pode ser que a gente pegue uma Pirarara. O que tiver no lago a gente vai atrás, fechou? Então vai começar mais um vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal. E bora acompanhar as loucuras que acontecem no Rancho do Tigre, fechou? Bora que bora! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, deixa eu tirar a tilapinha aqui rapidão Vou tirar porque eu vou soltar a tilapinha né Porque eu quero pegar esse peixe aqui Aí ó, tirei Bom, vamos lá né Eu acho que não vou nem fazer parada Vamos lá Vamos tentar de novo Tigrão tá louco pra trocar ideia Pra gente bater um papo Mas os peixes não deixa Ó Agora eu vou pegar uma tilápia Ó, risquei aqui por cima Vamos ver O peixe tá batendo aqui pessoal Ó Vamos ver Será que já pega a outra já assim? De cara? Que que é isso gente? É peixe demais nesse lugar Peixe de couro aqui é Por isso que esse lugar me encanta Por isso que eu gosto tanto daqui Não tem nem o que falar em relação a A peixe né? Vocês tão vendo aí Caraca velho Bom, pro vídeo não ficar muito longo Vou soltar a isca aqui na frente A gente pegando mais um A gente volta com vocês Porque ó Hoje vai acontecer muita coisa legal Assim como já aconteceu Bora Aí pessoal Deixei de novo aqui ó Vara na beiradinha Fui arrumar outra vara A hora que eu consegui arremessar outra Essa aqui já puxou de novo Cara incrível Os peixes tão comendo aqui ó No pé velho E ó É o pirarucu Haha Eu sabia que esse peixe ia pegar velho Ele tava aqui ó Só Só aqui ó Estudando Voltando Só estudando Aí Ele tentou bater Dar um bote Na tilapinha Que tava aqui na beira Eu ranquei a tilapia d'água Coloquei o lambari Falei se quer pegar vai pegar no meu lambari E tá aí ó Pirarucu velho Ou seja Vocês viram 10 minutos de pescaria aqui no Tigrão E a gente tem isso Que isso Que absurdo cara Que lugar mágico esse aqui velho E ó E é dos grandes ainda hein Bora Bora Ó Ó Ó Tá achando que o bicho tem O bicho tem gás ó Tá achando que é fácil pegar um pirarucu Tem gente que fala que ele é molenga Que ele não briga Hora que ele respira e vai meu amigo É isso que dá É isso aí cara Eu vou até deixar um vídeo Separado desses dois peixes aqui 10 minutos de pesca no Tigrão E olha o que aconteceu Vou fazer Desses dois peixes Porque de noite a gente vai focar nos peixes de couro mesmo E ó Que que é isso velho Que que é isso É o pirarucu Pensa num peixe bonito Forte É o verdadeiro Amazônico né Não tem o que fazer velho Tava aqui rodeando desde a hora que eu cheguei Abri filmagem pra vocês umas par de vezes e ó E ó Olha o que esse peixe tá fazendo E aí Hehe O pirarucu não é esse mortinho que todo mundo fala não viu Deixa ele subir e respirar pra você ver Vamos lá E vamos trabalhar porque ó Molinete Galax 5000 da Maruri Com linha 050 A vara mocino da Amazon Um conjuntinho sensacional Que você pesca aqui ó E se diverte velho Você tá maluco velho Que que é isso Bora lá né Ó Bora 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 brigar um pouco com ele Tá na mão Olha o tamanho desse gigante Amazônico Você tá maluco Tá aí galera O gigante Amazônico tá aí cara Não precisou de muito Aqui no Tigrão Deixa eu molhar as escamas dele né Porque isso aqui é Essencial É um peixe que aguenta muito tempo É um peixe que aguenta muito tempo fora d'água Porém você tem que ficar molhando as escamas dele tá Porque ele não pode secar Um peixe sem pulmonado Que dá um show pra gente né velho Nossa vamos tentar segurar ele aqui velho Porque ele tá pesado hein Rapaz Rapaz Nossa senhora Olha aí ó Ó É o pirarucu velho É um peixe que eu aprendi muito a gostar dele Porque é um Amazônico velho Gigante Tá aí ó Cara que peixe fantástico é esse É o pirarucu Amazônico E toda vez que eu venho no Tigrão A esperança e a chance de você pegar esse peixe é muito grande O lago é um pouco mais raso Ele não precisa descer muito pra pegar sua isca no fundo se você quiser E ele come ó Um palmo da margem Como vocês viram a arremessa aí Onde ele veio atacar aquela saquinha de trilapinhas ó E tá aí ó Tá na mão Pirarucu Amazônico Em pouco tempo aqui De pesca aqui no rancho A gente foi capaz de pegar Dois lindos peixes aí Símbolos da Amazônia E fazer um primeiro vídeo aqui Dessa noite Que ficou ó Simplesmente incrível Agora vamos pra água né Ó Tapetinho que o rancho tem Ih já foi Não deu nem pra vocês verem ó Eita Já foi É isso O finzinho de tarde especial que tem aqui no Anjo do Tigre Dá pra você fazer as fechadinhas né Que agora tá fazendo Basta juntar uma turminha um pouco maior né Senão não vale a pena pra ele abrir E você vem cá E tem a chance de pegar um pirarucu Amazônico Isso aí E ó A gente chegou aqui vinte pra Vinte pra seis mais ou menos Viu o pirarucu e a pirarara atacando aqui Resolveu fazer Esses arremessos curtinhos E em pouco mais de dez, dez, doze, três minutos por aí A gente fez essa pescaria top demais Fechou? Então ó Obrigado você ficou até aqui Deixa seu like E tamo junto Bora que No outro vídeo vocês vão ver O que a imensidão da noite Oferece nesse lugar Tamo junto Tchau 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 Tchau